Consultório de Psicologia Com o Dr. Luís Lameira Bem-vindos à edição desta semana do Consultório de Psicologia. Como habitualmente temos connosco o Dr. Luís Lameira e vamos falar de um tema que está muito em voga porque com a modernidade e com o número de divórcios a aumentar pode dizer-se que há muitas crianças que por vezes sofrem no meio dos divórcios. Hoje o tema é mesmo esse, o divórcio e as crianças. Como atuar enquanto pais e mães no caso de haver um divórcio e se calhar é como atuar antes desse mesmo divórcio. Mas o Dr. Luís Lameira escolheu este tema e vamos desenvolvê-lo nos próximos minutos e se calhar temos aqui também algumas sugestões interessantes para o seu dia-a-dia. Já sabe que pode ouvir o programa na rádio sempre à sexta-feira depois da meia-noite. Ao sábado depois do almoço, ao domingo ao fim da tarde e à quarta-feira depois das três da tarde. Também em permanência na Onda Viva TV, no meu canal Botão Verde 151530 e ainda no site radioondaviva.pt na secção da Onda Viva TV. Dr. Luís Lameira, o divórcio e as crianças, a relação dos pais e filhos tem evoluído de forma diferente nos últimos tempos e já não é aquilo que era há uns anos atrás, mas também diariamente muda muito. Sim, é verdade. Bem-vindos a mais um grande programa. Hoje, manifestamente, não podem perder até ao fim porque este tema, o divórcio e as crianças, diz respeito a toda a gente. Quando eu digo toda a gente, não digo realmente que toda a gente se vá a divorciar e quer casar antes. Pelo contrário, há muita gente que tem casamentos muito felizes e muito saudáveis. A questão aqui é que todos nós temos amigos, todos nós temos conhecidos que estão a passar ou já passaram por esta situação e ainda irão passar na questão dos divórcios e, por que não, ouvirem o programa atentamente até ao fim para realmente dar orientações interessantes a todos esses casais que ultrapassam por uma fase mais ou menos complicada que é o divórcio. Portanto, se as pessoas quiserem ultrapassar esta fase de uma forma saudável, hoje estamos a focarmos mais na questão das crianças, digamos assim, não podem perder realmente pitada até ao fim, um único segundo. Então vamos à relação entre pais e filhos. É realmente uma pergunta muito interessante, porque se nós percebermos que a relação entre os pais e os filhos tem evoluído nos últimos anos, também percebemos que os erros que os pais cometem muitas vezes são diferentes. Portanto, antes não se colocava em causa o casamento, que digamos que era algo inabalável, independentemente das dificuldades que os casamentos passavam, que as relações passavam, infidelidade, maus-tratos, violência doméstica, entre outros aspectos, e as crianças, muitas vezes, tinham que aguentar essas mesmas relações disfuncionais, essas relações negativas entre o pai e a mãe, para que ficasse tudo bem, porque a sociedade não há muito tempo, 20, 30, 40 anos, nomeadamente os meios mais pequenos, a sociedade impingia que o casamento deveria ser até ao fim da vida desse casal. As coisas foram mudando. Felizmente as pessoas hoje em dia têm oportunidade, na maioria dos casos, e é mais socialmente aceita o divórcio, porque as pessoas também se tornaram mais exigentes nas relações. As pessoas procuram a felicidade numa relação. As pessoas não se importam de, passo a expressão, de experimentar uma relação. Se não funciona, partem para outra relação. Não estou a dizer isto a criticar a forma impulsiva que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas fazem isso até de uma forma pensada, de uma forma ponderada, mas as coisas podem acabar por não resultar. Concluindo, as pessoas, este raciocínio, as pessoas estão mais exigentes. E ao estarem mais exigentes nas relações, também estão mais exigentes na educação dos filhos. Porque antes, nomeadamente na classe média, na classe média baixa e baixa, nós verificamos que era comum uma criança aos 11 anos começar a trabalhar, correto? É verdade. Na agricultura, muitas vezes em trabalhos pesados. Felizmente, hoje não. Hoje há um enfoque para que a criança, o jovem, o adolescente, termine pelo menos a escolaridade obrigatória. Na maioria dos casos, que as pessoas terminam pelo menos, os pais fazem um esforço nesse sentido. O próprio Estado também controla e obriga. Controla, exatamente. Também está muito melhor articulado o Estado e a Comissão de Depressão de Menores e as escolas para obrigar os pais a fazerem isso. Exatamente. E felizmente há que louvar que vivemos num país de primeiro mundo, vivemos num país desenvolvido, em que há uma grande articulação positiva e entre as várias entidades sociais, que permite, em muitas situações, supervisionar, digamos que se me permitem a expressão, a educação que os pais dão aos filhos. E antes, se era permitido, ou se não era tão condenável, questões de violência doméstica, questões de maus tratos a crianças, hoje em dia passamos muitas vezes do 8 para o 80, nomeadamente em termos de delegarmos, nós pais, as nossas funções para, digamos que, as Playstations ou para os computadores. Muitas vezes, quando ocorrem os divórcios, os pais preocupam-se muito mais com o seu ego e colocam, se calhar, a criança em segundo ou em terceiro plano, preocupam-se com coisas mais importantes. E por vezes usam as crianças no litígio. E por vezes usam as crianças no litígio. E nós já estudámos, nós psicólogos, que quando tentam usar as crianças, há aquilo que nós chamamos de síndrome da alienação parental, que é um dos progenitores. Dizer à criança que o outro elemento, o outro progenitor, é uma pessoa realmente com uma personalidade muito negativa, uma pessoa que não é um bom pai, não é uma boa mãe, ou seja, de deturpar a imagem do outro. E influenciar negativamente a ideia que a criança tem do pai. E ao influenciar negativamente a ideia que a criança tem do alienado, se me permite a expressão, do alienação parental, isso vai causar graves consequências psicológicas, não só para a criança, porque a criança vai se desvincular aos poucos do alienado, mas também graves consequências negativas para a outra pessoa que não pode explanar a fantástica experiência que é ser pai ou ser mãe. Portanto, vai haver ali um desvincular que seria muito importante e primordial, principalmente para a criança que está a crescer, mas também muito importante para a mãe do ponto de vista da gratificação que surge enquanto o papel do progenitor. Portanto, o síndrome da alienação parental, há muita gente que já considera isso uma perturbação. No entanto, não está comprovado cientificamente que é uma perturbação, mas no mínimo dos mínimos é uma dinâmica negativa na tríade, pai, mãe e filho, o alienante, o alienado e a criança que leva com a informação deturpada de um dos dois, e já muitos tribunais, em muitos países, já consideram isso realmente um crime, e felizmente que em Portugal já muitos tribunais tomam isso atenção em articulação com psicólogos e outros técnicos na avaliação se realmente em muitas situações estamos perante o síndrome da alienação parental. Só para concluir, em casos extremos, nós verificamos situações falsas de abuso sexual. Atenção! Temos de ter em consideração da repercussão negativa que isso pode trazer à pessoa que é difamada, e mesmo à criança. E mesmo à criança, que é envolvida nisso tudo, não é? E mesmo à criança. Há muitos casos desses, não é, doutor? Cada vez mais até muito mediáticos, não é? Usam esses argumentos para denegrir a imagem do outro e a relação. Exatamente, cada vez há mais casos complicados. No entanto, daquilo que eu percebo, é que, e este programa, nós no fim vamos dar estratégias e dicas, que felizmente ainda a maioria dos casais, que é aqueles casais que se preocupam em dar prioridade aos filhos no divórcio. Isso é que é importante salvaguardar essa ideia, e realçamos que nem tudo é mau. Há uma pequena porcentagem que há um síndrome da alienação parental. Ah, está a aumentar? Sim. Ainda é pequena? Sim, ainda é pequena. Mas mesmo que fosse só um caso, nós falaremos aqui, porque a nossa prioridade neste momento, neste programa, são as crianças. Claro. Doutor Luiz da Meira, muitas vezes vemos casais completamente desavindos, com filhos, e que adiam o resolver os problemas para os filhos crescerem, os filhos irem para a universidade, ou os filhos saírem de casa e irem trabalhar. Mas muitas vezes também há psicólogos que dizem que mais vale um mau casamento do que, é melhor um mau casamento ou um bom divórcio. Coloco eu a questão. É melhor primeiro um divórcio bom do que um mau casamento. Realmente, a pergunta é muito pertinente para este programa. Aliás, e eu para lhe responder a esta questão, não me quero basear só na minha experiência clínica, que atendo tantas pessoas, tanto pessoas que sejam casadas e que vão passar por graves dificuldades do ponto de vista emocional, no seio do casal, da dinâmica do casal, que não se entendem inicialmente, mas também atendo várias pessoas que estão divorciadas e que têm filhos. Portanto, vou-me tentar desfocar um pouco da minha experiência clínica e falar mais dos vários estudos que eu li que corroboram realmente a experiência clínica. Vários estudos que eu li, nomeadamente, estamos a falar de amostras de 15 mil, 16 mil casais que são acompanhados ao longo de 20, 30 anos para perceber se mais vale um mau casamento ou um bom divórcio. A questão é a seguinte, muitas vezes as pessoas têm medo de se divorciar ou aquilo que as leva a pensar mais e a sofrer um pouco mais numa relação que já não funciona, que já está podre, se me permite a expressão, é pensam no interesse da criança. Mas, realmente, elas podem estar a pensar no interesse da criança, mas isso não é bom para a criança. E porquê? Porque nos vários estudos que existem é que as crianças, quando passam por um divórcio, claro que isso se vai refletir negativamente em algumas situações da vida das crianças. Atenção! Mas, se for um bom divórcio, o que é que é um bom divórcio? É que os pais colocam a prioridade, o interesse da criança acima, realmente, dos seus egos, acima dos seus egocentrismos, acima das suas quesílias, e se conseguirem realmente fazer isso de uma forma assertiva, aí concluímos que mais vale um bom divórcio do que um mau casamento. Porque, muitas das vezes, aquilo que nós percebemos é que crianças de 6, 7, 8 anos, eu nem estou a falar de adolescência, estou a falar de crianças antes de atingirem a adolescência, bem antes, que dizem mesmo para os pais em maus casamentos. E eu já acompanhei vários casais com essa dinâmica. Pai ou mãe, quando é que vocês separam? Portanto, as crianças, em idade primária, sentem que todos os dias haver discussões, todos os dias haver quesílias, todos os dias, realmente, os pais não manifestarem carinho e afeto, tal como demonstram com os filhos, aí realmente percebem que há alguma coisa de errado, e realmente as crianças percebem isso logo desde ter reedado. E, resumindo e concluindo, aquilo que nós percebemos é o seguinte, em muitas situações, até aos 14 anos, curiosamente, os estudos demonstram-nos que as crianças, e mais tarde o adolescente até aos 14 anos, têm esperança ainda que os pais se reconciliem. Portanto, é importante nós percebermos... E os miúdos participam de forma a que isso aconteça. Exatamente. Nos bons divórcios, aí conseguem combater, os pais conseguem combater mais fortemente essa ideia, porquê? Porque comunicam, porque conversam, porque quando tomam a decisão, realmente é uma decisão em que os três estão sentados, se forem só um filho ou mais, se forem dois filhos já serão quatro, se forem três já serão cinco, e por aí adiante. Agora, é preciso ter em concentração o seguinte, nós percebemos que o divórcio traz consequências negativas, mas a curto prazo. Se for um bom divórcio, o que é que vai acontecer? É natural que, quando a criança, entre os 10 e os 2 anos, demonstre alguma ansiedade, não percebe, claro, que é um divórcio, mas demonstre alguma ansiedade, típico de uma criança que ainda está numa idade muito precoce. Dos 2 aos 3 anos, há 3 grandes batalhas na vida de uma criança, que é começar a falar direitinho, começar a andar, ou deixar as fraldas, e aí é natural que possa haver algumas regressões, o que é afetivamente compreensível, isso dura breves meses. Entre os 4 e os 6 anos, aquilo que nós percebemos é que há um grande egocentrismo da criança, a criança pensa que vai ser responsável pelo divórcio, e é perfeitamente natural que muitas vezes a criança verbalize e diga, e esteja ansiosa, a culpa é minha, mas aí os pais devem contrariar. Entre os 6 e os 12 anos, já na fase escolar, aí nós percebemos que há uma quebra de rendimento escolar a curto prazo, e os pais não se devem preocupar exageradamente com isso, devem preocupar-se depois por utilizar as estratégias que vamos ver daqui a pouco. E depois dos 12 anos, é perfeitamente compreensível que os adolescentes levantem um bocadinho a voz, resmunguem, exteriorizem a sua insatisfação perante o divórcio, mas vários estudos indicam-nos que quando o jovem, adolescente ou a criança exterioriza a insatisfação dos pais, se divorciaram, o que é perfeitamente natural, leva-nos a concluir que essas crianças e jovens, depois a média e a longo prazo, têm menos probabilidade de desenvolver distúrbios alimentares, consumo de drogas, consumo de tabaco, consumo de álcool em excesso, e uma quebra de rendimento escolar a longo prazo, porque a curto prazo vai sempre haver alguma ansiedade, e aquilo que nós percebemos, há um luto, que é perfeitamente natural. Portanto, se realmente estiver na cozinha a ajudar a sua esposa, e se se cortar, é perfeitamente natural que demore algum tempo a cicatrizar esse corte, certo? O mesmo se passa na nossa vida. As emoções não são negativas. Nós temos algumas emoções desagradáveis. E essas emoções desagradáveis, como já disse mais do que uma vez, levam-nos realmente a nos desvincularmos do nosso passado, das nossas rotinas que nós estabelecemos, para nos readaptarmos. E tudo na vida que exige uma readaptação, vai necessariamente haver algum luto, vai necessariamente haver alguma perda. E essa perda não é necessariamente negativa, porque a criança vai ter novas oportunidades com o divórcio. E aquilo que nós percebemos, em muitas situações, passando no mau casamento para um bom divórcio, é que compreendemos que aumenta a qualidade de tempo que os pais passam com os filhos, e a criança, a médio e longo prazo, pode colher frutos muito positivos, nomeadamente ao nível de tornar-se uma criança e um jovem mais maduro. Ganhar a experiência, não é? Exatamente. Só para concluir, é muito importante nós percebermos o seguinte. Quando há um divórcio, e os pais subiram para a criança e dizem, bem, nós vamos divorciar, claro, quando a linguagem é sempre à idade da criança, sempre à personalidade dela, nós vamos divorciar, que ele não vai para o seu lado, mas vamos continuar a dar-me-nos bem todos, vais continuar a estar com o papai e com a mamãe, etc. E a criança diz, está bem, está bem, está bem. E se a criança tiver vários dias ou vários meses impávida? Isso seria nem não verbalizar nada, alguma coisa está errada com essa criança. Porque é efetivamente natural que a criança chore, exteriorize, que a criança sinta isso. Porque quando nós nos cortamos, há um processo de cicatrização que é natural. E tem logo uma reação. Exatamente, tem logo uma reação. Agora, claro que essa reação não deve ser uma reação do jovem adolescente procurar logo refugiar-se em mais companhias, em drogas, ou a criança procurar determinado tipo de comportamentos, como se envolver em confrontos físicos, verbais, com os colegas na escola. Há reações e reações. Portanto, nós estamos a falar de reações que são saudáveis em muitas situações da nossa vida, é perfeitamente natural. E as crianças, o papel das crianças no após-divórcio. Por vezes as pessoas ao divórcio, mas tanto o marido, o pai como a mãe arranjam outro companheiro, outro companheiro, e vão viver, passados uns tempos, e começam a coabitar a mesma casa e há um filho. Os padrastos e as madrastas devem ter alguma forma diferente para se integrarem, para cativarem essa criança. A criança torna-se, no início, rejeita. Em termos de psicologia, que respostas há? Na maioria das vezes, aquilo que acontece no início é o seguinte. Quando o pai ou quando a mãe se divorciam e passado um tempo, o que é perfeitamente natural, arranjam outra pessoa, arranjam um namorado ou uma namorada, aquilo que nós compreendemos é que, inicialmente, a criança ou o jovem vai perceber isso como uma ameaça. Em muitos casos, vai perceber isso como uma mudança de atenção, ou seja, menos carinho, menos afeto, mesmo que não exista. E é natural que vai reagir negativamente para com o padrasto ou com a madrasta. Nesse tipo de situações, aquilo que os novos padrastos e as madrastas devem perceber é que essas reações são perfeitamente naturais. muitas vezes, podem ser inicialmente alvos de insulto, de rejeição, não falarem durante algum tempo, portanto, tem que haver uma conquista paulatina. Ou seja, aos poucos, paulatinamente, devem ir conquistando o padrasto e a madrasta a relação dessa mesma criança. E como? Porque o trabalho deve ser feito todo de quem vem de fora e não de quem está dentro. Porque realmente... Sim, o que vem de fora é que deve adaptar. O que vem de fora é que deve adaptar-se à realidade. E conquistar. Exatamente. E quais são as formas corretas e que estão comprovadas e que nós, psicólogos, podemos ajudar e podemos orientar os padrastos e as madrastas que nos ouvem neste momento que estão a entrar na vida de alguém. Neste caso, de uma criança, no âmbito de uma dinâmica familiar. Nós vamos compreender o seguinte. Desvalorizar essas rejeições e esses silêncios, em muitos casos. Vai haver muitas situações em que chega a casa e nem sequer não ouvem um bom dia ou boa tarde. Não há uma resposta. Não há um feedback positivo. Segundo ponto, e muito, muito importante. Quanto o padrasto e a madrasta tomar alguma decisão do ponto de vista educacional, antes disso, consultar sempre o pai e a mãe. Porque quem decide na educação dos filhos é o pai e a mãe. Portanto, o padrasto e a madrasta Evitar interferir. Devem evitar interferir nesse sentido. E devem, depois de algum tempo, depois ganhar alguma confiança, integrar-se nas brincadeiras da criança. Defender a criança em muitas situações, nomeadamente que a criança queira ir a... Mas estamos a falar, não estamos a falar em situações educacionais. Estamos a falar em situações triviais do dia-a-dia. Como vamos imaginar que... Há a madrasta, há o pai e há a criança. Vamos imaginar que a criança quer ir para o shopping e o pai quer ir à pesca. Portanto, a madrasta colocar-se no lugar do filho, muitas vezes. Portanto, colocar-se no lugar da criança e isso vai ajudar a conquistar o seu espaço. Mas, realmente, no meio de tudo isto, e nas histórias que há à volta de casais, a madrasta, o pai e a criança, a madrasta é sempre a madrasta má. Há sempre uma... Uma condutação negativa. Uma condutação pejorativa, negativa, à madrasta. Raramente vemos coisas em que a madrasta é boa. Sim, é verdade. Mas isso, realmente, essa condutação negativa vem muito da Disney, também dos filmes da Disney. Também. E do Hollywood, etc. Sim, sim. Mas há sempre esse associado. Portanto, não há negativo. Portanto, o papel da madrasta também é duro, porque tem que conquistar e quebrar muitas barreiras. Exatamente. Aliás, nós temos que elogiar a maioria dos padrastos e das madastras, porque, realmente, têm um trabalho muito duro, como dizem bem. A maioria deles esforçam-se. Na maioria dos casos, conseguem estabelecer relações muito profícuas, muito saudáveis, e desempenham um papel essencial no desenvolvimento da criança. Portanto, aquilo que é que vai acontecer se o padrasta ou a madrasta seguirem estas dicas? Vai ser uma mais valida. Vai ser uma terceira pessoa. Não vai ser um pai, nem vai ser uma mãe, mas vai ser uma pessoa que está ali ao lado e que vai permanecer durante muito tempo na vida dessa criança e que vai ajudá-la a resolver determinados problemas. A madrasta e o padrasta devem perceber o seguinte. Em determinadas situações, o pai ou a mãe devem ter tempo para estarem só os dois, só eles e a criança, só o progenitor e a criança, para terem esse espaço também. Em muitas situações, a madrasta e o padrasta devem perceber isto. Também devem perceber que, em determinadas situações, ou na maioria das situações, devem colocar em causa aquilo que o pai ou a mãe gasta com a criança. E outro ponto muito essencial, que é o seguinte. Com a autorização do pai ou da mãe, comunicar, comunicar, a madrasta ou o padrasto, comunicarem com o pai ou a mãe que não vivam com a criança de forma a que possam expor uma situação que é eu sou no padrasta ou madrasta aqui na filha, eu não quero roubar o teu lugar, o meu único objetivo é ir lá pelos interesses do teu filho. E com certeza que a pessoa que está do outro lado, se for de bom senso, na maioria dos casos, percebe. Muitas vezes é necessário ter alguma paciência, mas a médio e longo prazo, quando os pais veem resultados positivos e veem a criança a dar a sua culpa de rasta ou com a madrasta e que não estou a roubar atenção a ninguém e que continuam mesmo uma relação positiva, o meu rendimento escolar, uma boa relação com as crianças, o pai e a mãe com certeza que vão ser apologistas desta relação. Claro. Então, vamos terminar e vamos para estratégias para apoiar os filhos no divórcio. Há algumas dicas que quer dar e chamo a atenção agora aos nossos ouvintes para esses pormenores. É necessário termos em consideração o seguinte, eu estou-me apenas a basear em estudos importantes, porque há estudos e estudos, mas estamos aqui a basearmos em fontes muito credíveis e procurem realmente as melhores fontes para me preparar para este programa, porque estamos a falar de crianças e quando falamos de crianças é preciso ter muito cuidado que estudos é que nós nos referimos, porque pode causar um impacto se não formos realmente muito profissionais ou se não zelarmos pelo rigor impactos negativos nas crianças a longo prazo, porque a criança é meio natural está a formar ainda a sua personalidade e tudo o mal que vier ao nível de dinâmicas familiares pode causar impactos negativos a longo prazo. Aquilo que nós percebemos é o seguinte, vários estudos indicam-nos que a guarda partilhada, a custódia partilhada é a melhor solução para as crianças. Quando os pais se divorciam... Isso quer dizer um fica um período com o pai e outro com a mãe. Exatamente. Portanto, já não há aquelas visitas aos fins de semana apenas, ou de 15 em 15 dias. Normalmente, aquilo que costumava fazer-se era ficarem com a mãe indefinidamente e de vez em quando ou de 15 em 15 dias e passar o fim de semana com o pai ou nas férias e passar com o pai. Isso já não se usa na maioria dos casos. Ou melhor, não se deve usar. Pelo menos a comunidade científica apela a que haja uma alternância de residências caso, atenção, essas residências sejam próximas da escola da criança. muitas vezes. Claro que se os pais viverem a 300 ou 400 km, isso não se justifica. É necessário também negociar o tempo que a criança vai passar com o pai e com a mãe. Quando há uma residência realmente partilhada, uma residência alternada, custódia partilhada, aí nós percebemos que é melhor para a criança, nomeadamente em crianças a partir dos 5 ou 6 anos em que já compreendem perfeitamente essa alteração de rotinas. elas compreendem que vão passar um tempo de boa qualidade se trocarem uma ocasião por um bom divórcio e compreendemos realmente que ambos vão ficar satisfeitos nesse sentido no caso de haver articulação e haver diálogo entre ambos e colocarem os eggs de lado. É importante nós percebemos o seguinte, nós devemos utilizar determinadas estratégias quando se inicia um divórcio consoante a idade da criança. Como eu referi há pouco, eu dividi algumas idades anteriormente, por exemplo, do 0 aos 2 anos é necessário não haver muitas mudanças na rotina, haver muita previsibilidade, certo? Dos 2 aos 3 anos, como há pouco disse que havia várias batalhas, nomeadamente a deixar as faldas, o começar a falar, entre outros aspectos, a criança, digamos que deve haver uma autonomização, deixa-la cair, muitas vezes, no sentido de deixar-la tentar fazer as coisas sozinha, portanto, deixa-la cair nos erros para que essa regressão se atenua o mais pressa possível quando se inicia um divórcio. Portanto, dar-lhe autonomia, dar-lhe independência em algumas funções, nomeadamente no brincar, nomeadamente começar a andar, entre outros aspectos. Claro que, sob supervisão, nunca colocando em causa o bem-estar físico da criança. Depois, dos 3 aos 5 anos, nós compreendermos que quando os pais se divorciam, adequarem o discurso à criança e dizerem realmente que a culpa não é dela por acontecer o divórcio, que aqui não há culpados, aqui os pais, claro, adequando sempre o discurso à criança, os pais já não vão continuar juntos, no entanto, vão continuar a ser amigos e a zelar pelo interesse da criança, claro isto, utilizando sempre as palavras adequadas à criança. Depois, dos 3 aos 12 anos, para terminarmos, nós percebermos aqui que quando existe uma quebra, o que é natural, o que é efetivamente natural, uma quebra do rendimento escolar, mas antes disso, quando os pais precisam se vão divorciar, comunicar aos educadores, comunicar aos professores que vão passar, vão passar por uma fase de divórcio para que os professores já considerem realmente que pode haver algumas consequências negativas. Isso há uma lidar com a ansiedade da criança e um ponto muito, muito importante que é, dos 12 anos adiante, quando se inicia a adolescência, é necessário que os pais trabalhem em equipa, a relação já não resulta, ok, tudo bem, ótimo, partam por outra relação, mas os pais trabalhem em equipa e comuniquem e deixem realmente o orgulho de lado, porquê? Porque se a criança ou se o jovem adolescente não sentir uma segurança em casa, sabe o que é que vai acontecer? Os ouvintes sabem o que é que vai acontecer? Vão procurar essa segurança fora de casa. E como é que um adolescente que se sente inseguro em casa e que se sente incompreendido por muitas vezes se calhar o pai dizer mal da mãe e a mãe dizer mal do pai já estarem divorciados, como é que isso pode refletir negativamente na vida da criança? Ao procurar segurança fora de casa poderão se envolver no mundo do crime, em quesílias, em lutas, em brigas, em drogas, em consumo excessivo de álcool, tabaco e também em muitos casos para denuar essa ansiedade para se sentir mais seguros na automutilação que é cada vez mais utilizada pelos jovens para conseguirem controlar a sua ansiedade, os seus sentimentos, claro que de uma forma negativa. Resumindo e concluindo, para terminarmos, adequar sempre o discurso à idade da criança, primeiro ponto. Segundo ponto, quando os pais tomam essa decisão, quando os pais tomam essa decisão, estejam seguros, falar com a criança, comunicar essa decisão à criança, essa criança deve ser a primeira a saber, claro que tendo em conta o grau de maturidade dela, não vamos comunicar isso a uma criança de dois ou três anos. Outro ponto essencial é necessário nesse processo é que os pais continuem a falar sobre as crianças, não têm que falar sobre a relação que deu mal, sobre traições, sobre infidelidade, é necessário para que continuem a comunicar o que é que vai bem na escola, o que é que vai menos bem, o que é que é preciso em casa, quais são as rotinas da criança para que continuem acompanhar o crescimento dela e outro ponto muito em concreto é necessário os pais compreenderem o seguinte, a reação inicialmente a essa conversa para a criança levantar, a criança chorar, o que é perfeitamente natural, mas vejam isso como um processo de cicatrização e aquilo que nós percebemos é que um bom divórcio garantidamente se não houver problemas muito graves de pressão a anteriores, problemas muito graves psicopatológicos ou psiquiátricos, na pior das hipóteses um bom divórcio pode resolver em dois anos ou seja, a criança ficar a 100% em dois anos na pior das hipóteses. Muito bem, ficamos aqui com algumas dicas e sugestões sobre o divórcio e a relação das crianças com os pais no caso do divórcio, mas doutor Luiz da Meira vamos ao pensamento da semana. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância e no divórcio é necessário eles escutarem um ao outro quando se falam da criança acima de tudo. Saber-se ouvir. E pronto, terminamos aqui a edição de hoje do consultório de psicologia foi a edição com o Vítor Silva, voltávio Correia e doutor Luiz da Meira. Nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Até lá, se vocês quiserem.